E vou aproveitar também, galerinha, vou mostrar aqui um presente que o garoto me deu aí, ó Não é me pedir, não é que eu não dou não, ó Só fazer a demonstração Olá, galerinha, boa tarde E aqui quem tá falando é que é o Se Encontrando com o YouTube, galera É o Adriano do Se Encontrando com o YouTube Dessa aí o Encontro aí, galerinha Foi com o meu amigo Erlange Zaraújo, galerinha O Garganta de Lambu, galera Espera, cara, assista aí, ó Você não pode perder, porque o homem é show, galera O homem aí com a garganta da Lambu pra botar nesse pio aí Assista só aí, meu amigo aí, galera Nós estamos aí, filhos, temos o Encontro aí, eu e o meu amigo Erlange Zaraújo Então, posta aí no Se Encontrando com o YouTube E vamos seguir ele aí, tá certo? Vou botar o link do canal dele aí na descrição E é isso aí, galera Acompanha lá o nosso amigo também, que é o homem é show Aí vem o homem chamar aí, as Lambuzinhas aí Eles só não pegam com a mão Valeu Um abraço Valeu, meu amigo Erlange Zaraújo Garganta de Lambu, galera Olha que a fera É um prazer receber esse amigo aqui na minha casa É... Vem trazer aqui umas encomendas aqui pro nosso amigo Damião E um... Pra mim também, né? Eu trouxe um pauzinho de violeta Pra gente trabalhar aqui mais sossegado Porque aqui na nossa região é difícil Ele veio presentear a gente com isso aí E estamos aqui, junto e misturado E é um prazer receber sempre os amigos aqui do YouTube E esse aqui é um cara decente, show de bola Vamos ajudar esse amigo velho aqui também a crescer Né? Tamo aqui, junto e misturado Pois é, galera Tamo aqui também com o filho dele aqui, ó A fera grande E aí, galera, tudo bom? Como é seu nome? É, rapaz Esse aqui É o amigo aí, né? Você vai puxar os pios dele? É É isso aí, ó É show, né? E não deixar, gente Aqui também de fazer a apresentaçãozinha aqui também Do novo modelo, né? Desse pio Garganta de Lambu A gente tá sempre inovando aí pra... Os clientes aí Show! Esse aqui ainda tá inacabável Show de bola Show de bola, galera Deu uma engasgadazinha, gente É porque eu tinha prendido aqui um pouquinho Mas não é defeito, não Aqui tá a primeira Show, papai É isso aí, galera Vocês não se esqueçam de se inscrever no canal do meu amigo Arlanza Araújo aqui, galera Ele vai falar o nome do canal dele aí E eu vou deixar aí o link na descrição aí do meu vídeo, beleza, galera? Pronto, show, papai Quem quiser adquirir esse pio Entra em contato com a gente aí Meu contato é 9292-4990 E o amigo aqui vai depois fazer uma descrição do meu canal aí E estamos aqui com... Estamos tentando fazer isso aqui Na madeira de Catingueira Que, por sinal, show de bola A qualidade de som desses pios, viu? Tá ficando Eu não tinha conhecimento dessa madeira E agora eu fiz um pra mim E tá dando sucesso, viu? Show! Primeira! A madeira é topada Tô achando até melhor do que a Jacarandá Violeta em termos de som Em qualidade de beleza Jacarandá Violeta E esse aqui em qualidade de som Primeira, topada Show, papai! É isso aí, galera Se você quiser comprar os pios do nosso amigo aí Ele vai deixar o contato E se quiser fazer também É siga o homem no canal dele Porque ele ensina você pelo passo a passo, galera Do garganta e do lambu Já tem um passo a passo no meu canal Você procura aí o Arlanja Araújo No YouTube Que vocês vão entrar lá E vai ver o passo a passo Bem direitinho Tem dois passo a passo, aliás Do garganta de lambu E tem um passo a passo Do garganta de cordoniz Que eu vou apresentar aqui Dar um instante Que eu vou apresentar o garganta de cordoniz Aqui pra vocês Beleza! Então, gente Eu quero apresentar aqui, ó O garganta de cordoniz Que eu já apresentei ele No canal do nosso amigo Damião Que o cara também é show de bola Quem não foi inscrito no canal Se inscreva lá Que a gente 100% Testado e aprovado E quero fazer uma demonstração aqui Do garganta de cordoniz Show, papai! E esse aqui Como eu estava falando Da madeira da catingueira Esse aqui está invernizado Esse aqui já Eu tirei pra mim Qualidade de som dele É incomparável Show, 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 show E vou aproveitar também, galerinha Vou mostrar aqui um presente Que o garoto me deu aí, ó Ó Não vai me pedir, não Que eu não dou, não, ó E aí Já era, galera Só fazer uma demonstração Do pio do rapaz aqui também Que também é topado Eita, lasqueiro Ó, bem fininho Esse aqui é o famoso Rabo de lambu Show, 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 show Presentei aqui O meu amigo Ronaldo Topado Valeu, garotão Obrigado aí Tamo junto e misturado Foi um prazer, meu amigo O prazer sempre meu Foi bem recebido Um dia eu vou na sua casa Não vou me garantir o dia Mas eu vou bater lá E eu vou querer ser indo lá mesmo Beleza? Deus quiser Isso aí, garoto Valeu, garota Isso aí No canal dos homens aí Que é show, papai É, meu Deus É o pai dele aqui, galera Tamo junto e misturado Tem outra aqui Mas tá se escondendo Pra ali, ó É Valeu, valeu Valeu Show, um abraço a todos E até o próximo E não se inscreva Descrever aqui, hein Não se esqueça Ó Ajuda o homem Aqui é gente fina, galera Pronto Tamo fazer aí Os pedidos aí Dos pio aí Do homem Que Você viu aí É mesmo que você tá Rendo cantado das bichonas É show de bola Valeu É, menino Não se esqueça Obrigado.